A comunidade judaica queixa-se do aumento do antissemitismo, incluindo mensagens como a deste grafite, perto de uma organização judaica em Bruxelas. As manifestações populares sobre o conflito no Médio Oriente espalharam-se por todo o mundo. O presidente da Associação Judaica Europeia está preocupado com o tom intimidatório das mensagens. Desde que o conflito Hamas e Israel recomeçou a 7 de outubro, registou-se um aumento de ataques contra judeus na Bélgica, com agressões verbais e físicas contra pessoas e o aumento do discurso do ódio usando a internet. As autoridades policiais aumentaram o nível de proteção da comunidade. Mas o rabino diz que há décadas que a situação não era tão aguda, segundo relatos que também lhe chegam de outros locais. Nós recebemos muita informação, muita chamada, muita e-mails de pessoas judaicas da Europa, tanto individuais e instituições, sinagogues, escolas. As pessoas veem na rua, recebem muito mais perguntas, muitas mais desfazes, desfazes, desfazes e chamam de morte e desfazes físicas. Há relatos de casos em França, que tem a maior comunidade judaica da Europa, mas também na Alemanha, no Reino Unido, em Espanha e Portugal, numa lista que se vai alargando. A comunidade tenta tomar algumas medidas a nível privado. A Comissão Europeia mostrou-se preocupada com o aumento dos crimes e do discurso de ódio, tanto contra judeus como contra muçulmanos. Apesar do Executivo Comunitário ter proposto há vários anos acrescentar esses crimes à lista daqueles que devem ser combatidos por políticas comuns do bloco, alguns Estados-membros continuam a bloquear essa proposta.